Glória a Deus, que Deus abençoe queridos irmãos, hoje estamos completando 11 dias de clamor a Deus, os 21 dias de Daniel, Daniel orou, clamou a Deus e Deus fez algo muito grande em prol da vida de Daniel Eu já estou vendo Deus fazendo também na vida de muitas pessoas que estão entrando nesta campanha dos 21 dias de Daniel, nós estamos aqui em um propósito buscando a Deus em prol da sua vida e em prol da sua querida e amada família Você que ainda não enviou o seu pedido para me colocar no livro da oração, envia agora mesmo, porque será um prazer poder orar por você e apresentar a sua vida nas mãos do nosso Deus Porque a Bíblia diz queridos irmãos, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra E com toda certeza eu já estou vendo o Deus que fez os céus e a terra, atendendo a sua oração e trazendo uma resposta para a sua vida neste momento de clamor O clamor de um justo pode muito em seus efeitos Eu gostaria de pedir para você compartilhar esta oração, enviar aos teus amigos, isso, enviar o seu pedido também lá no Instagram, pastor rivair.silva Que eu quero orar por você neste clamor Não se esqueça que esta campanha, ela vai finalizar somente no dia 21 Dia 21 será um domingo, às duas horas da tarde teremos uma grande concentração de milagres aqui no Rio de Janeiro E eu convido você, ainda dá tempo de você se programar, para estar presente comigo num dia com Deus Prepare a sua fé, prepare o seu coração, porque neste dia o mal vai cair por terra e o nome do meu Deus vai ser glorificado Vamos, falar com Deus através da oração Você que está no hospital, Deus vai te visitar Você que está angustiado, Deus vai te visitar Você que está aflito, Deus vai te visitar Aonde você estiver, Deus vai, meu querido irmão, te visitar Deus vai te visitar, aonde você estiver A mão do Todo Poderoso vai estar estendida E repreender, e repreender as artimanhas do inimigo Levante a sua cabeça, porque chegou a hora de falar com Deus Vamos, momento de pedir o milagre das mãos de Deus para a sua vida E para a vida da sua família Maravilhoso e eterno soberano Deus Aqui estou mais uma vez na tua presença, meu Pai Clamando com milhares e milhares de vidas, meu Deus Que estão necessitando da sua ajuda Ó Deus que fez os céus e a terra A promessa que o Senhor tem é grande, meu Pai Quando o Senhor diz Clamas a mim e responder-te-ei Meu Deus, é neste momento de oração, Senhor Que eu já posso contemplar as tuas mãos Estendida para abençoar os teus servos Eu já posso contemplar, meu Pai Pelo toque das tuas mãos agora A enfermidade, meu Deus Desaparecendo do caminho desta pessoa Ó meu Deus, é 21 dias de oração É 21 dias de clamor É 21 dias Apresentando, meu Deus, a vida Deste homem e desta mulher que carece Tu és o Deus que não perde guerra Tu és o Deus, meu Pai Que quando entra, meu Deus O Senhor entra para agir Então age, meu Deus, agora De uma forma especial, meu Pai Na vida de cada um, Senhor Que está expressando, meu Deus A tua oração Que está pedindo, meu Deus Neste momento tão especial, meu Pai Meu Deus, eu acredito no poder da oração Eu acredito, meu Deus, que vai acontecer Milagres extraordinários Na vida daquele que clama Na vida daquele que pede, meu Pai Meu Deus, invoca o teu nome neste momento Nós cremos, meu Pai Que o Senhor é varão de guerra, meu Pai Jeovagre Jeovagre é o teu nome Tu és o Deus que prova Mas tu és o Deus que honra Honra, meu Deus, agora A vida de cada um que está orando A vida de cada um que está clamando A vida de cada um, meu Pai Que está subindo, meu Deus Neste momento, meu Pai A ti é Ó, o clamor deste povo, meu Pai Chegará nas tuas mãos O clamor deste povo, meu Pai Eita, Deus de poder Coloca tuas mãos, meu Deus Agora Para repreender as artimanhas malignas Meu Pai Meu Deus Levanta Intercessores da oração Levanta, meu Deus Um batalhão para orar Um batalhão para clamar, meu Pai Ó, Deus de poder e grande glória Eu acredito, meu Pai Que agora Neste momento tão especial de oração O Senhor já está, meu Pai Colocando A tuas mãos poderosa Colocando a tuas mãos divina Que opera, meu Pai Que liberta, meu Deus A alma do cansado Que liberta, meu Deus A alma do aflito Neste momento Estende, meu Deus A tuas mãos divina Estende, meu Deus A tuas mãos soberana E faz o que o homem não fez Ó, meu Deus Eu acredito No poder da tua palavra Eu acredito, meu Pai Meu Deus Que a última palavra Não vem do homem Mas ela vem do Senhor E hoje, meu Pai Meu Deus Mais um dia Desta grande campanha Mais um dia, meu Pai Em que o Senhor preparou Para nós buscarmos a tua face Enquanto se pode achar Meu Deus Meu Deus Tu és o Deus Que peleja Tu és o Deus Que batalha Por nossas vidas Tu és o Deus Que faz Maravilhas Acontecer Meu Pai Meu Deus E é por intermédio Do clamor É o clamor De um justo Meu Pai Que pode muito Em seus efeitos E agora Neste momento Tão especial De oração Ó, meu Deus O Senhor vai Ó, meu Deus Trazendo O teu milagre Neste momento Para esta vida Que está hospitalizada Para esta vida Que está, meu Pai Desenganada Pelos médicos Porque ela já tentou Cometer Senhor Ela já tentou Cometer o suicídio Ela já tentou Meu Pai Tirar a própria vida Mas agora Neste momento Eu já estou vendo Meu Pai O Senhor Repreendendo Esta fúria De Satanás Meu Pai Esse levante Maligno Meu Deus Coloca Meu Deus A tuas mãos Poderosas Coloca Meu Deus A tuas mãos Divina Senhor E restaura Restaura Meu Deus Esta vida É por completa Pelo poder Da oração Ó, meu Deus A oração É a chave Da vitória A oração Levanta O caído Meu Pai E é por intermédio Da oração Ó, meu Deus Que o Senhor É poderoso Para salvar E livrar Meu Pai Das artimanhas Do maligno Ó, meu Deus Quantas pessoas Têm mandado Seus pedidos De oração Ó, crendo Meu Deus Que haverá milagres Confirma Tua bênção Senhor Confirma O teu milagre Meu Pai Ó, meu Deus Entra agora Neste hospital Senhor Entra agora Meu Pai Neste manicômio Entra agora Neste presídio Entra, meu Deus E faz o milagre Acontecer Quantas pessoas Meu Pai Têm mandado Seus pedidos De oração Ó, por não Suportar mais A luta Por não Suportar mais A prova Meu Deus Estão necessitando De o mover Das suas mãos Tu és o Deus Que move As mãos Poderosa Meu Pai Para curar O aflito As tuas mãos É poderosa Meu Pai Para acalmar A tempestade Para arrancar Meu Pai Meu Deus Agora Senhor Do caminho Desta mulher Do caminho Deste homem Meu Pai Esse mal Que foi mandado Ó, meu Deus Eu creio Que na entrega Desta campanha O Senhor Fará Maravilhas Acontecer Ó, meu Deus Todos os dias Nós recebemos Pedidos E mais pedidos De oração Ó, vidas E mais vidas Estão clamando Na fé Estão perseverando Meu Pai Estão crendo Senhor Na resposta Que virá Das suas mãos Tu és o Deus Que não fale Tu és o Deus Que não fracassa Tu és o Deus Que seca As lágrimas O que chora Tu és o Deus Que faz Milagres Acontecer Ó, meu Deus Eu oro Convidas Ó, meu Pai Esse momento Para atacar A saúde Desta pessoa Mas agora Nesta oração Ó, eu já estou Vendo o Senhor Curando Ó, eu já estou Vendo o Senhor Restaurando Meu Pai É, eu já estou Vendo o Senhor Trabalhando De uma forma Muito mais Do que especial Ó, trabalha Meu Deus Agora Neste coração Aflito Neste coração Atribulado Meu Deus E meu Pai É, quantas vidas Tem chorado Quantas vidas Tem orado Quantas vidas Tem clamado Meu Deus Estão na fé Estão orando Perseverando Meu Pai Estão pedindo Senhor Porque já entendeu Meu Pai O propósito Deste clamor É para curar Meu Pai É para libertar Meu Pai É para transformar Senhor As lágrimas Do que chora Em um cântico De vitória Venha Meu Deus Mover As Tuas mãos Poderosa Meu Pai Venha Meu Deus Agora Ó, meu Pai Joga por terras Artimanhas De Satanás Meu Pai Que tem vindo Todos os dias Contra esta família Ó, Deus de poder Ó, Deus de graça Ó, Deus que responde A nossa oração Ó, Deus que peleje Por este povo que ora Por este povo que clama Por este povo que pede Meu Deus Nós estamos aqui Pedindo Senhor Que haja uma resposta Que haja Meu Pai O livramento do céu Ó, para a vida De cada um Que está clamando Ó, para a vida De cada um Meu Pai Que está suplicando Neste momento Ó, meu Deus A Tua promessa É muito grande Meu Pai Quando diz A Tua palavra Nesta peleja Não tereis Que pelejar O Senhor O Senhor Pelejará por nós Peleja Meu Deus Pelo Teu povo Peleja Peleja por esta família Peleja pelos doentes Peleja Meu Pai Por aqueles Que estão Desenganados Pelos médicos Por aqueles Meu Pai Que estão Neste momento O Senhor Ó, Deus De poder Necessitando muito Meu Pai De uma resposta Do Senhor Nada E ninguém Poderá impedir Meu Pai Meu Deus O Senhor Pode Fazer algo Notório Meu Pai Em prol da vida Desta família Em prol da vida Meu Pai Desta pessoa Meu Deus Que está na fé Reclamando Ela suplica Meu Pai Porque ela sabe Meu Deus Que grandes coisas Fará o Senhor O Senhor Vai fazer Meu Pai Em prol das nossas vidas Em prol da nossa família Em prol Meu Pai Deste jovem Desta jovem Que está clamando Meu Pai Meu Deus Ela necessita Meu Pai Ó, meu Deus Se transformada Pelo poder Da Tua Palavra A Tua Palavra É fiel A Tua Palavra Meu Pai É escudo A Tua Palavra É broquel A Tua Palavra Meu Pai Produz libertação Para a vida Do que ora Para a vida Do que chora Para a vida Meu Pai Desta família Que está aflita Ó, Deus De poder Ó, Deus De graça Ó, Deus Da Misericórdia Ó, Deus Que não fale Ó, Deus Que não perde A batalha Ó, Deus Que não perde A guerra Ó, Deus Que faz As Suas maravilhas Acontecer Faz mesmo Meu Pai Meu Deus Na vida Dos Teus servos Que estão orando Na vida Das Tuas servas Que estão suplicando Meu Pai Agora Neste momento Tão especial Ó, meu Deus O Senhor Conhece O deitar O levantar De cada um Ó, o Senhor Sonda Meu Pai O que esta vida Precisa O que esta alma Necessita Meu Pai Meu Deus Ela clama Porque ela sabe Meu Pai Que a resposta Virá do Senhor Ela sabe Meu Pai Meu Deus Que diante Desta batalha Meu Pai O Senhor Ordenará Uma grande Benção Ó, meu Deus Como diz A Tua palavra Para onde Iremos nós Se somente O Senhor É que tem A palavra Da vida eterna O Senhor Pode Meu Pai Acalmar A tempestade O Senhor Pode Meu Pai Repreender A fúria Do vento O Senhor Pode Meu Pai Transformar Estas dores Estas lágrimas Esta angústia Meu Pai Que está no corpo Desta pessoa Ó, meu Deus Alivia a dor Senhor Alivia Meu Pai A dor Desta mulher Que o Senhor Está me revelando Agora Meu Pai Que está com câncer Que está Meu Pai Meu Deus A beira Da loucura Devido Tantas coisas Que tem Acontecido Meu Pai Ó, meu Deus Vem repreender Agora Meu Pai Os levantes De Satanás Que tem Se levantado Contra a vida Desta pessoa Ó, meu Deus Tenha misericórdia Da nossa nação Meu Pai Tenha Meu Deus Misericórdia Ó, meu Pai Deste povo Que clama Juntamente Comigo Tenhas misericórdia Meu Pai Meu Deus Daqueles Que estão Neste momento Meu Pai Meu Deus Aflito E necessitando De um milagre Ó, meu Deus Esta campanha Que veio Para transformar A vida De milhares E milhares De vidas Venha Meu Deus Agora Neste momento De oração De almas Pela libertação De vidas Meu Pai Ó, meu Deus Que coisa linda Meu Pai É o poder Da oração Ó, a oração De um justo Pode muito Em seus efeitos E é por isso Meu Pai Que eu me coloco Todos os dias Para orar Para orar Meu Pai É oração Senhor A oração Faz o milagre Em mim A oração Do livramento A oração Do salmo 91 Ó, Deus De poder Ó, Deus Que faz As tuas Maravilhas Acontecer Socorre Meu Pai Esta família Que ora Socorre Meu Pai Esta pessoa Meu Deus Que acredita No poder Da tua palavra Ó, Deus Que toca Toca, meu Deus Nos ossos Toca, meu Deus Nos rins Toca, meu Deus No fígado Vai tocando Meu Pai Na vida De cada um Que clama Na vida De cada um Que invoca Que pede Neste momento Meu Pai Meu Deus São pessoas Que estão pedindo Para o Senhor Repreender O Espírito Da morte O Espírito Da angústia O Espírito Da solidão Tem que cair Por terra Cair por terra Satanás Sai de uma vez Por todas Sai daí agora Espírito do mal Arranca Meu Deus Tudo aquilo Que vinha Meu Pai Atrapalhando A vida Desta pessoa Ó, meu Deus Traz uma resposta Do céu Para a vida De cada um Que está clamando Para a vida De cada um Que está pedindo Para a vida Dos teus servos Confirma Tua benção Agora É o que eu te peço E te agradeço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E amém Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Jesus Que coisa tremenda Meus irmãos Que eu estou sentindo Aqui A mão de Deus Estendida Já está Para libertar A sua alma E transformar A sua vida Prepare o seu coração Porque Deus Porque Deus Já começou Responder O clamor Dos 21 dias De Daniel Envie Para as pessoas Que você conhece Deus me deu Revelações Tremenda Agora Meu Deus Do céu Eu vi a Deus Curando Eu vi a Deus Libertando Eu vi a Deus Ei Ele está abrindo Uma porta Para uma pessoa Que está Desanimada Dizendo Eu não vou Mais mandar Currículo Eu estou Vendo Deus Abrindo A porta Para você Agora Eu já estou Vendo Deus Tocando Meu Deus Do céu Na vida De uma mulher Que está Hospitalizada Acabou De receber Esta oração Você vai ter Alta Jesus Está te curando Desta enfermidade Agora Jesus Está me mostrando Vida Sendo liberta De todo mal Prepara Meu irmão Para dar o grito Da vitória Não sai daí Não Daqui a pouquinho Eu estou de volta Com vocês Na oração Do Salmo 91 A oração Poderosa Uma das maiores Orações Poderosas Que havia Que acontece Uma das orações Mais poderosas Que acontece Aqui no canal Do Youtube É a oração Do Salmo 91 Que Deus abençoe Sua vida Compartilhe Deixe o seu like Se foi bênção Para a sua vida Vai ser bênção Para a vida De mais alguém